Vamos torcer pra que agora tenha dado certo, porque, nossa, é inacreditável. Por um lado a gente fica enferrujado com essas coisas e por outro não é tão intuitivo. Ah, maravilha, tá funcionando. Vixe Maria, tá. Acho que agora foi. Deixa eu minimizar aqui, bonitinho. Beleza, povo. Desculpa, desculpa mesmo por isso. O que que acontece? Eu tô no bom, eu tô no bom com essas coisas. Mas, bom, vocês não vieram aqui pra isso. O tema, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arqueologia, arqueologia moderna. Eu sei que eu tô bem petitinho aqui no cantinho, mas já vou explicar o porquê, né? Eu tinha planejado outra coisa, mas já começou meio tarde, então não esquece. Deixa eu só fazer o seguinte, só pra facilitar um pouco por enquanto. Pra não ficar tão constrangedor. Pronto, tô um pouquinho maior. O que acontece? Traz um pouquinho, né? Queria até deixar um videozinho aqui pra vocês verem algumas coisas de experiências passadas, mas enfim. Bem-vindos. Eu espero que vocês gostem muito dessa palestra, que eu vou trazer um pouquinho, alguns temas envolvendo arqueologia, desmistificar um pouquinho a arqueologia, como as pessoas tendem a conhecer, e também tratar um pouquinho sobre a história antiga do Japão, especificamente a pré-história japonesa, certo? Então, sem mais delugas, eu vou colocar aqui o meu PowerPoint. Deixa eu ver se ele tá bonitinho. Ah, mas eu vou ter que tirar o meu carão da frente agora. Beleza, beleza. Pronto. Eu acho que desse tamanhozinho aqui tá bom, que aí não atrapalha tanto, tá? Beleza. Eis o tema. Arqueologia moderna e o Japão pré-histórico, que a gente vai trabalhar. Vocês vão entender o porquê dessa bandeirinha da Itália aleatória aí, né? E prazer, meu nome é Yuri, e eis a minha formação, ou como eu gosto de brincar, a minha deformação, porque foi uma carreira bem interdisciplinar, né? Que no final das contas foi muito frutífera, né? Quando eu resolvi fazer faculdade, eu sempre quis pender pra um lado que envolvesse história, né? Só que arqueologia, eu sempre tive muita curiosidade. Mas quantos arqueólogos vocês conhecem? Não é uma profissão tão difusa, tão conhecida assim, né? Então, eu mesmo fiquei com um pouco de receio. Tipo, poxa, será que vai dar bico? Será que eu vou ter uma formação mínima, né? Então, eu resolvi fazer história que eu pensei, bom, qualquer coisa eu faço uma pós-graduação em arqueologia, né? E não deu outra. No meu primeiro ano de faculdade, eu participei de um congresso de arqueologia, né? Me encantei, achei fenomenilson, achei muito interessante, mas não tinha porquê abrir mão da história, porque a história ainda foi muito útil pra lidar com questões sociais, com a questão da educação, da educação patrimonial, e então, pra mim, não tinha porquê trancar história e fazer arqueologia. Eu simplesmente decidi que eu ia me envolver o máximo possível com arqueologia em congresso, em minicursos, etc., em escavações, né? E então, depois, eventualmente, que eu participei desse mestrado, que é o mestrado Erasmus Mundos, né? Conhecido como Arkmat, nosso querido Sérgio que tá aí, ele também fez parte, foi lá que nosso amor nasceu, brincadeira, nossa amizade nasceu, e a gente participou desse programa que ele é bem interdisciplinar, ele tem esse caráter de aplicar ciências materiais em artefatos, em obras de arte, né? O trabalho do Sérgio, inclusive, é muito em cima de obras de arte, de azulejos, afins, e foi muito interessante, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar em múltiplas instituições na Europa, né? E eu até recomendo vocês darem uma olhada nos programas da Erasmus Mundos, né? Porque pode ser uma oportunidade legal, eles tendem a oferecer bolsas de forma bem democrática, considerando a origem de cada um, e por aí vai, né? E, atualmente, eu sou doutorando do Tech for Culture, que é, basicamente, de novo, essa aplicação de tecnologias variadas em prol do patrimônio cultural, né? Patrimônio histórico cultural. E, no meu caso, eu continuo trabalhando com questões de arqueologia. Eu trabalho com cerâmicas japonesas no momento, né? E a motivação dessa palestra foi exatamente essa questão da disseminação, do conhecimento da arqueologia, para desmistificar a ideia da arqueologia, e também para realçar como que a interdisciplinaridade é importante, que não é tudo, cada coisa nas suas caixinhas, tudo faz em ponte. E também para a gente falar um pouquinho sobre a história antiga japonesa, né? Quando a gente pensa em arqueologia, quase sempre vem a figura do Indiana Jones, né? Inclusive, eu separei um trechinho aqui, só para a gente trabalhar com essa questão crítica em relação à arqueologia. E aí Bom dia. Bom dia. Você perdeu hoje, filho. Isso significa que você tem que gostar. Isso significa que você tem que gostar. Maravilha. Eu quis trazer essa questão porque quase sempre as pessoas associam à arqueologia com a figura do Indiana Jones, que quase sempre, quando alguém conhece, a primeira referência que eles fazem é justamente a ele, né? E por mais que sejam filmes de ação muito interessantes, muito divertidos e afins, né? Arqueólogos, eles não são caçadores de tesouros. Eles até trazem essa... No caso dessa cena que eu mostrei para vocês, até traz uma mensagem interessante, na qual que artefatos pertencem a museus, que essa ideia do antiquário, de você achar artefatos arqueológicos e manter na sua coleção pessoal, isso não é legal. Isso é crime, na verdade. A ideia é que isso pertence à humanidade, ao patrimônio humanitário, ao patrimônio cultural da humanidade. Então, seria quase que a mesma coisa que dizer que você quer ser um engenheiro para ser o próximo Homem de Ferro, para ser um próximo Indiana Jones, Lara Croft, ou até mesmo o Drake do Uncharted, né? E não é permenorizando isso, não. São fontes midiáticas legais e tal, né? Mas eles criam esse estereótipo, essa ideia errada da profissão. Mas, em verdade, os arqueólogos são pesquisadores e educadores. A ideia principal é buscar essa forma inovadora de explicar o passado, para a gente compreender melhor o presente, como que nossa sociedade foi se estruturando, como que uma questão política influencia a outra, como que as pessoas usavam sua criatividade, para produzir novos artefatos, para melhorar suas condições de vida. A gente vai ver o caso do Japão aqui, né? E não tanto esses mercenários. O mercenário não está ligado a uma profissão necessariamente, né? O tal caráter da pessoa. Enfim. Tá. Sabemos o que é o arqueólogo. Mas o que exatamente é a arqueologia? A definição mais prática que eu tenho é ciência que estuda a cultura passada, né? Culturas do passado, a partir da sua materialidade. Essa é a grande diferença da arqueologia para a história. Pois a fonte principal da história são os recursos escritos. que é muito válido para a arqueologia também, né? A gente tem que levar em conta que pesquisa, você tem que considerar todos os atributos possíveis para ajudar no seu tema, né? Por exemplo, uma equipe arqueológica tende a ser muito interdisciplinar. Tem profissionais de tudo quanto é área para, justamente, optimizar a pesquisa. Esse é um dos focos principais nessa palestra, enfatizar isso. Mas é aquela coisa, o que destaca mais a arqueologia é o estudo dos objetos em si, né? Porque na história, por mais que recursos escritos podem ser muito úteis, existem esses viés do ser humano que escreveu também, né? Ninguém vai te convencer, por exemplo, que esse vazinho era, sei lá, um celular, sabe? Não, os objetos normalmente não são feitos para enganar as pessoas eventualmente, né? Não existe esse bias. Enfim, eu trouxe aqui também algumas palavrinhas chaves para a gente levar em conta ao longo da palestra, né? Para aqueles que já assistiram Friends ou talvez Jurassic Park, né? Já tem uma ideia de que arqueologia e paleontologia não é bem a mesma coisa, né? Muitas vezes, quando a pessoa não associa nós, arqueólogos, a dinossauros, Indiana Jones, são os dinossauros, né? E não tem nada a ver. O foco dos dinossauros de toda a vida que veio antes dos seres humanos são dos paleontólogos, né? Quem viu Friends sabe que o Ross ele adora dinossauros e tal, né? E eu até me lembro que teve um episódio que eles participaram, bom, o Ross participou, né? De um congresso em que eles estavam falando de hominídeos. E eu até fiquei com isso com essa pulga atrás da orelha. Mas, poxa, paleontólogo com hominídeo faz sentido? Sim, porque você comparar arqueólogo com paleontólogo seria quase que o mesmo que comparar um historiador com um biólogo. Porque o arqueólogo ele está tratando de um passado antigo humanos. Arqueólogos sempre lidam com comunidades, com seres humanos. Enquanto a paleontologia lida com seres vivos e pode incluir o ser humano também, mas especificamente evoluções anteriores, graus de evolução interiores. Por isso que essa palestra do Ross, um episódio específico de Friends, faz sentido. Estava falando do ser humano em critério evolutivo, enquanto a arqueologia não lida com isso necessariamente. Artefatos. É uma palavra que normalmente as pessoas associam com arqueologia. Isso é bom. Mas artefatos vai muito além da arqueologia. O seu computador é um artefato, o seu brinco, o seu celular, tudo que o ser humano extrai o recurso da natureza para transformar e dar um novo significado, uma função específica, é um artefato. Mas o que a gente encontra nos sítios arqueológicos são artefatos históricos, arqueológicos. E artefatos são um tipo de vestígio, que para quem gosta de seriado policial ou romances mesmo, livros, sabe que vestígios têm aquela coisa de, por exemplo, será que o assassino, o criminoso deixou vestígios, deixou pistas? E na arqueologia não é tão diferente. Quais são os vestígios para a gente compreender melhor essa comunidade? O que eles comiam? Como é que era? Existe alguma hierarquia social? Eles comercializavam com outras comunidades? Vestígios. Outro tipo de vestígio, não é um termo muito usado, mas eu achei interessante trazer aqui, é o ecofato, que são basicamente restos biológicos. A maior parte entra em decomposição. Uma das grandes exceções são os ossos. Demora muito. Tanto que tem esse casalzinho aí deitado junto. No dia dos namorados vindo aí em junho, vocês já tem uma fotinha para pôr no cartão. Agora, por exemplo, vocês estão vendo nessa imagem inferior e à sua esquerda uma flauta de osso, que nesse caso você pode dizer que é tanto um artefato quanto um ecofato. Provavelmente alguém pegou esse osso, seja de algum cabrito, algum animal que foi consumido, ou talvez até de uma pessoa e resolveu dar uma finalidade diferente para aquilo. Então é um pouco dos dois e dá para extrair informações de formas variadas. Preciso aproveitar que eu falei de ecofato para falar um pouco de fóssil, porque quando as pessoas não associam de novo ao Indiana Jones, aos dinossauros, vem a palavrinha fóssil, uma palavrinha bem charmosa que a gente não escuta tanto. Mas arqueólogos não lidam com fósseis. Ponto. Porque fósseis é um trabalho exclusivamente da paleontologia. E o que exatamente é o fóssil são também vestígios, mas vestígios de vidas muito antigas. Nós estamos falando de milhões de anos. E a grande decepção que eu posso trazer para vocês, mas ciência não é para agradar, como diz o ditado, a ciência não está nem aí para a sua opinião. Fósseis não são ossos. Fósseis, em verdade, são rochas que se formaram a partir das cavidades dos ossos. Imagina, os dinossauros, os últimos grupos de dinossauros recebeu aquele meteorito, foram todos soterrados e afins, então todos seus tecidos, músculos, órgãos entraram em decomposição, seus ossos demoraram um pouco mais. Mas nesse meio tempo, o que estava em volta dos ossos foi se tornando rocha. E depois que os ossos decomporam, depois de milhares, provavelmente milhões de anos, sedimentos foram entrando nesse espaço dos ossos e fizeram um molde. Então é isso que o fóssil é. Ele é um molde de um vestígio de uma vida passada. E não é só os ossos. Como vocês podem ver nessas figuras do canto inferior direito, tem os iknofóssios que podem ser de folhas, de atividade microbiana, seres microscópicos. E o meu fóssil favorito que está no canto inferior direito de tudo, que é o coprólito, que é o fóssil de um cocôzão. Mas se você disser que é um ancestral da família Bolsonaro, também é correto. Agora, queria falar com vocês também a questão das impressões digitais, que eu botei entre aspas, porque não é literalmente as impressões digitais. É um termo muito utilizado nas ciências materiais, que é você tentar traçar elementos, você conseguir, de novo, outros tipos de vestígios, micro vestígios, para conseguir informações específicas sobre um artefato, sobre alguma obra de arte, e por aí vai. E na arqueologia, contexto é extremamente importante. Quando você vai trabalhar num sítio arqueológico, depois estudar isso em laboratório, porque em verdade arqueólogos passam mais tempo em laboratório do que em campo. Mas o vestígio, na hora que você está escavando, você tem que basicamente fazer registro de tudo, a localização, o referencial para o norte, porque o contexto pode fazer muita diferença. Se você encontra, por exemplo, um corpo, que nem esse casal aí que a gente está vendo, aí perto desse corpo você encontra, por exemplo, um artefato que é uma faca, seja de pedra ou de metal, e junto, perto dessa faca, você encontra pontas de flecha, você encontra fíbulas. Então, talvez essa faca fosse usada em combate, dando um exemplo bem básico aqui. Agora, se você já encontra essa faca e em volta tem pedaços de cerâmica, talvez, provavelmente, essa faca tenha sido utilizada para cozinhar. Então, dando um exemplo bem básico aqui de que o contexto é muito importante. Certo? Agora, vamos falar um pouquinho dos períodos na arqueologia. E esses períodos, eu quero realçar, e isso vai ser importante para o fim da palestra, digamos, quando a gente começar a tratar da história do Japão, que é uma perspectiva eurocêntrica, porque a arqueologia, como ciência mais definida, começou a nascer mesmo na Europa. Mas, por isso que o primeiro ponto que eu tenho para trazer é que os períodos possuem peso histórico e também geográfico. Por exemplo, a pré-história no Brasil terminou quando os portugueses chegaram aqui. E, aos poucos, foram introduzindo toda a tecnologia que eles já tinham. O ferro, o aço, mas você pode dizer facilmente que até 22 de abril de 1500 o Brasil estava na pré-história. Ah, é pior, é menor, é mais ultrapassado? Não, é relativo. Mas, enfim, vamos tratar um pouquinho desses períodos só para a gente ter uma ideia. A idade da pedra que a gente tende a falar, que é dividida em paleolítico, a pedra antiga, mesolítico, neolítico, a pedra nova, foi tudo que aconteceu mais ou menos antes de 4 mil anos antes de Cristo. Só o fato de a gente dizer antes de Cristo já é eurocêntrico, que no Japão, por exemplo, eles não usam isso. No Japão, eles não são cristãos. Então, o paleolítico, a gente tende, de uma forma bem generalizada, a considerar as pessoas que eram mais nômades, que não tinham essa ideia de ficar em um lugar, era basicamente explorar o máximo possível de recursos, depois viajar, viajar bem bandos, a mortalidade era bem alta, pessoas que passassem os 30 anos, aliás, chegar na idade que eu estou agora, era raríssimo, muito raro. Eu já era um ancião, apesar que por dentro eu sou um ancião. Enfim, agora o mesolítico a gente já começa a ver que existe uma transição. Agora o neolítico já é um estilo de vida mais próximo do nosso, como a gente pode imaginar. Eu comentei agora há pouco que na paleontologia eles que lidam mais com evolução, em critérios evolutivos, pessoas que viveram no paleolítico, no neolítico, são pessoas como nós, da nossa espécie. Nós não evoluímos, sabe, no critério próprio da palavra evolução, nós não evoluímos, nós somos a mesma espécie. O detalhe é que uma revolução tecnológica vai sobrepondo a outra, mas quantas pessoas hoje em dia têm habilidade muito útil de produzir, por exemplo, um artefato de pedra, uma ponta de lança para se defender, ou coisa do tipo, ninguém, entende? Que por acaso nós temos aí um exemplo. E exige muita habilidade, tanto que tem um ramo da arqueologia, que a arqueologia é experimental, inclusive tem um ramo mais específico ainda que é da arqueometalurgia, que a galera realmente produz artefatos. O Sérgio que está aí também adora, a gente já teve altos insights a respeito de como é que ia produzir artefatos metal, realmente dá aquela liga que fica bonitão, tinindo, enfim. Então, exigia muita habilidade para produzir lâminas, raspadores, para limpar o corpo, lâminas seja para cozinhar, limpar peixe, para caçar pontas de flecha, exige muita habilidade, muito tempo para produzir isso. Então, eventualmente, veio a idade do cobre, que é basicamente um cobre puro, tanto que outro termo que eles usam para a idade do cobre é o calcolítico, porque esse lítico é de pedra, paleolítico, mesolítico, neolítico, enfim, que não era tão diferente assim, não foi tão, sabe, um salto tão grande assim, era mais prático, porque você simplesmente conseguir cobre, aquecer e derreter em várias formas e produzir várias pontas de flecha no que levaria tempo para fazer uma, por exemplo, é mais prático, mas você não pode usar tantas vezes, porque eu sempre lembro de um professor meu falando que uma espada de cobre você usa ela duas vezes, porque ela virou um S, né, então ele não é tão interessante, você pode reutilizar, porque esse conceito de reciclagem é muito mais antigo do que a gente pensa, né, mas não era tão interessante, até virou o bronze, que o bronze já é o cobre com outro metal, é uma liga, ele é muito mais resistente, como a gente pode ver essa ponta de lança aí, né, o ferro, as pessoas em boa parte já tinham conhecimento do ferro, mas ele por si só não era tão útil quanto o bronze, né, foi só em algum ponto, em momentos diferentes, se não me engano, acho que a Índia ou a China foram as primeiras comunidades, civilizações a descobrir o segredo do ferro, do aço, que é realmente a injeção de carbono, né, para criar essa liga que a gente conhece, né, e um exemplo legal que eu tenho é aí no cantinho inferior direito, que são as adagas do Tancamon, né, que eu só vou dar uma verificada aqui na palestra, tá tudo certinho, a arquitetologia é linda, ah, um detalhe que eu esqueci de comentar, se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, se vocês já quiserem deixar, depois eu respondo, eu vou procurar olhar o chat o máximo possível, porque às vezes vocês não tem tempo, mas o vídeo vai ficar aqui, eu vou procurar responder o máximo possível, beleza? Enfim, o cara fica paranoico não faz live há muito tempo, né, enfim, as adagas do Tancamon foi um caso muito curioso, porque quando o Howard Carter na década de 20 encontrou a tumba do Tancamon, que é considerada, nossa, a maior descoberta arqueológica e tal, né, eles encontraram esse par de adagas, uma adaga de ouro em excelente estado não é uma surpresa, o ouro, ele resiste muito à oxidação, né, agora ferro, tipo, de 3 mil anos, isso, o pessoal teve turma aí que achou que era broxaria, né, e foi graças à arqueometria, ciências arqueológicas que nós descobrimos o que exatamente aconteceu, por que que é um ferro de excelente qualidade, né, que eu vou falar isso daqui a pouco, segue, ó, pera, agora sim, segue, enfim, agora eu vou falar um pouquinho do projeto que eu estou contribuindo, que eu estou procurando também me integrar, né, que faz parte, aliás, eu, o que eu estou fazendo vai estar contribuindo para esse projeto, que é o projeto Beyond Arqueology, que é justamente essa promoção da interdisciplinaridade, né, que é um projeto multinacional, que principalmente a Itália, né, a Universidade de Turim e a Universidade de Ocoiama, do Japão, que eles estão trabalhando junto, mas muitas outras instituições estão cooperando, inclusive Lisboa, né, e o foco da pesquisa é mais o período Kofun e também de Ocoiama, né, que nós vamos falar isso, que o período Kofun é, de certa forma, o último período da história antiga japonesa, né, que dá por aí nos 250, 538 d.C., né, e a ideia é realmente realçar essa questão da salvaguarda, dos artefatos e também da sua conservação, certo, e aplicação dessas técnicas multidisciplinares, inovadoras, ou seja, realmente casar arqueologia com as ciências materiais, né, arqueologia é do futuro, gente, aquela coisa, daqui a pouco a gente vai estar naquele ponto dos Guardiões da Galáxia, que você liga um holograma e mostra, sabe, as vidas passadas, sabe, aquele momento já, o filme já me ganhou, aquele momento do filme. aí a gente chega na minha tese em si, que eu apelidei carinhosamente de pot charts, que em inglês, se você for traduzir, seria, né, literalmente fragmentos de cerâmica, né, não é de maconha não, gente, pelo amor de Deus, né, que basicamente é a sigla, né, traduzindo perspectivas da transdisciplinaridade, compartilhando approaches arqueométricos, palavrinha-chave que a gente vai falar daqui a pouco, na investigação de cerâmicas antigas como parte de um estudo multidisciplinar, que faz parte desse programa, o Tech for Culture da Universidade de Turim, na Itália, certo? Faz parte dessa linha de pesquisa que é a cooperação e sinergia na investigação de registros passados, materiais. Tá, o que são ciências arqueológicas? Não é redundante? Arqueologia não é ciência? Então, arqueologia a gente tende a referir a arqueologia tradicional, que é o trabalho de campo, a salvaguarda dos artefatos, tal, né, tanto que existe, e o Sérgio, qualquer outras pessoas que trabalham com arqueometria, sabe de como é que é um pouco sofrido, lidar com essas pessoas que são tradicionais demais, tipo, não, mas a gente não pode arriscar esses artefatos, tem que saber realmente lidar, porque existe muito essa resistência de que, porque existem muitas técnicas que elas são destrutivas, mas se você selecionar materiais que estão estocados, que não são úteis para exposição, isso é a favor da ciência, isso é a favor da própria arqueologia, então, é alguma coisa que tem que combater bastante. Então, as ciências arqueológicas ou a arqueometria, é justamente o uso dessas ciências materiais em artefatos e obras de arte, basicamente, existem inúmeras técnicas, porque é literalmente a ciência em si fazendo alguma coisa envolvendo o patrimônio cultural, o material, certo? Mas tem química, física que contribui, eu vou trazer um pouquinho das técnicas que eu tenho alguma experiência, a petrologia, espectroscopia, R-X, que é o nome chique, registro da paleontensidade de arqueomagnetismo. Eu sei que são palavras estranhas, mas eu vou procurar deixar o mais claro possível o que exatamente é isso, para que seja uma curiosidade a mais na sua vida. Tá, o que é exatamente a petrologia? É uma técnica que os arqueólogos pegaram emprestado dos geólogos, porque é literalmente você avaliar rochas no microscópio óptico. O microscópio óptico basicamente usa luz e a partir da luz você consegue classificar o que você está vendo ali. qual que é a grande diferença do microscópio óptico que, por exemplo, os médicos usam do microscópio petrográfico. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, esse microscópio aqui, tá vendo que ele tem uma espécie de uma plataformazinha redondinha? Então, a ideia dele é para você poder rotacionar a amostra, porque como que funciona? Para você classificar os minerais e os fragmentos de rocha, você leva em conta vários fatores. Um deles é, por exemplo, o índice de refração. Lembra daquele experimento do Bikman que você colocava um lápis num copo de água e dava a impressão que o lápis estava quebrado? Então, isso aí é um exemplo bem essencial de o que é exatamente refração, que a luz caminha diferente através de meios diferentes, de materiais diferentes. Então, por exemplo, aqui do meu ladinho vocês estão vendo que tem uma ânfora. Então, por exemplo, a ânfora é um caso interessante, especialmente no Mediterrâneo e tal, que a ânfora tende a ter o seu selo. Vocês podem ver na figura aqui de baixo que essas ânforas elas têm um selinho porque está bem pequenininho, mas vocês podem ver que tem um relevozinho. É praticamente um código de barras para saber onde que isso foi feito. Mas nem toda cerâmica é assim, então não dá para você deduzir onde que elas foram feitas, o que elas carregavam. Então, por isso que a petrografia pode ser interessante. E como é uma técnica muito barata, é literalmente um abajur, você já consegue indicar pontos específicos do que você vai analisar especificamente em técnicas mais complexas, como a espectroscopia, que eu vou falar daqui a pouco. E eu escolhi essa amostra para um coraçãozinho, eu achei bonitinho. Tá. Aí o que acontece, quando você coloca a amostra nesse microscópio e você pode rotacionar, aí você vai ver que os minerais podem mostrar características específicas, mudar de cor, e isso pode ajudar você a identificar esses materiais. Por isso que é importante girar, porque você não controla como que esses minerais ficaram na cerâmica, ou mesmo nas rochas, no caso da geologia. Então, por isso que é uma das técnicas da petrologia, petrografia também é certa, que ajuda a gente a identificar pedras e minerais. Para que serve isso? Bom, além de mostrar pontos específicos de o que fazer com técnicas futuras, também ajuda você já a ter uma ideia de qual material foi utilizado, se essa cerâmica foi produzida localmente, se ela atingir um grau de vitrificação na hora que a cerâmica é feita e coloca no forno, ou seja, para a gente tirar o máximo de informação de como esse artefato foi produzido. Ok, agora a gente vai falar finalmente da espectroscopia. Espectro, tem um caça-fatado? Não, não tem nada a ver, porque a gente está falando de um campo de luz específico que ajuda a interagir com a matéria e a gente tirar informações o máximo possível. E aí, Yuval, essa foto do Yuval já está para todo lado. Como é que funciona? Nós sabemos que a luz tem vários espectros, tem as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, aqui nós temos esse arcurizinho bonitinho que é o espectro visível que nós conseguimos ver, o ultravioleta e o raio-x. O detalhe do raio-x é que essas ondas específicas que são úteis para fazer uma técnica para conseguir identificar a composição química dos artefatos. Existem outras, existem outras que utilizam ultravioleta e o raio-x, por exemplo, também gama, mas eu vou falar especificamente dessa espectroscopia que é raio-x. Nessa fotinha aqui do lado, olha só, ele tem um microscópio petrográfico, por acaso. aqui na mãozinha dele é literalmente uma arminha de raio-x, digamos, nossa, vai destruir o artefato. Não, não vai não. Ele tem aí um envelope, um envelope de cerâmica muito comum no Oriente Próximo e ele está procurando fazer uma leitura química que também ajuda a identificar se esse material foi feito aqui próximo, se ele atingiu a petrificação legal quando ele foi feito. Então, como é que funciona? Aqui nessa figura da direita nós temos um átomo. Vamos supor que eu sou um átomo de cobre, suponhamos. Aí um princípio da física e da natureza, digamos, é que os átomos, isso serve para a natureza humana também, que os átomos eles querem estabilidade. Deixa eu até fazer um esquema aqui ver se isso dá certo porque eu vou precisar copiar esse microfone aqui rapidinho porque eu vou ver se eu consigo aumentar. Alô? Alô? Beleza. Aqui, que aí vocês conseguem me ver melhor. Talvez eu consiga explicar melhor aqui. Como é que funciona? Vamos supor que eu sou um átomo. Vou até afastar aqui um pouquinho. Vamos supor que eu sou um átomo e o meu cabeção prótons e nêutrons, que é o núcleo do átomo. E aqui eu tenho os elétrons, porque aquela coisa da química muito tempo atrás e tal, que tem que as camadas de valência elas têm que atingir um ponto certo para o átomo ficar feliz. Basicamente. Eu estou aqui. Eu tenho vários elétrons em volta de mim. Estou felizinho naquele sistema planetário, sabe? Como o Sol e planetas, no caso, núcleo e os elétrons. Aí estou aqui felizinho. Aí vem o cara lá com a arminha de raio-x e ele manda um raio-x em mim. Aí o que acontece? Ele manda um elétron próximo de mim longe. Eu vou embora. Eu fiquei, pô, sacanagem. Mas para eu manter minha estabilidade, eu quero suprir as camadas mais próximas de mim. Então o que eu faço? Eu pego um elétron de uma camada mais fora, que eu dou conta, eu posso viver sem e puxo para mais perto. A gente quer satisfazer os nossos círculos mais próximos e os mais afastados a gente contorna. Isso vale para a vida social também. Aí beleza. Quando eu faço isso, eu pego um elétron de fora e eu puxo para o meu lado. Beleza, estou feliz. Quando eu faço isso, eu, o átomo de cobre, também emito um raio-x específico, característico, que é essas fingerprints que eu falei, essas impressões digitais. Que assim a gente descobre qual elemento que é esse. Está vendo? Esse azulzinho aqui é o raio-x primário que está saindo dessa armazinha aqui. Aí ele manda um elétron longe. Quando o átomo puxa um elétron de outra camada para ficar satisfeito, ficar feliz, eles mandam raios secundários. E assim a gente descobre que, opa, tem cobre aqui. Eu espero que tenha ficado claro, mas eu vou dar um exemplo genial a respeito disso que é da adaga do Tutankamon. Porque quando eles encontraram, não tinha essa tecnologia. Não chegava nem perto. E o pessoal ficou quebrando a cabeça. Por que que esse átomo, por que que esse ferro, esse aço dessa adaga praticamente não oxidou, está tão bem, né? Aí finalmente eles fizeram essa técnica de espectroscopia e eles descobriram que esse ferro era muito rico em níquel, que é um material antioxidante muito forte, né? Mas eles pensaram, mas poxa, níquel, como assim? De onde veio isso, né? Tipo, fontes de metal, assim, energético? Era uma coisa um tanto complicada, né? E então, é uma brincadeira que eu faço, que é pra dar um nó na cabeça. É extraterrestre. Ai meu Deus, alienígena. Não, History Channel. Calma. O que acontece é, esse metal foi extraído de um meteorito que caiu na Terra há milhões de anos atrás, né? E quando essas pessoas encontraram, eles pensaram, nossa, que diferente, deve ser um presente dos deuses, dos céus, né? Ironicamente era, né? Então, eles pensaram, poxa, já que é um material assim, raríssimo e tal, é digno de um presente do faraó, que é o deus na Terra, basicamente, né? E foi a partir daí que eles fizeram essas adagas, né? Muito legal, né? Quando eu escuto, nossa, quando eu conto essa história eu até arrepio. Eu acho fantástico. Bom, vamos falar um pouquinho sobre datação arca magnética, né? Porque existem vários tipos de datação na arqueologia. O que o pessoal mais escuta é a datação de carbono 14, né? Que, falando rapidinho, existem dois tipos de datação, assim, brandos, né? Que é a datação relativa e a datação absoluta. Que, apesar desse nome, não é absoluta, absoluta, mas ainda assim dá um recorte bem legal pra gente, né? Recorte, por exemplo, de 50, 100 anos, que pra arqueologia é bem preciso, né? Ainda faz parte daquela geração. Agora, como é que funciona a datação relativa? É um princípio da estratigrafia, que é quando você vai escavar, né? No sítio arqueológico, tem que escavar de um jeito específico. Você não pode escavar feito um louco lá com uma escavadeira, né? Que nem no Terraria ou no Minecraft, né? Apesar que no Minecraft é tudo quadradinho, né? Tem que organizar. O princípio é que quanto mais fundo, mais antigo, né? Faz sentido? Faz. Mas isso não pode ser tomado como absoluto, porque o planeta, ele meio que tá vivo. Existe um fenômeno que se chama geomorfismo, que a Terra tem terremotos aqui, ali, né? E também ela tá sempre em mudança, né? Então, às vezes, pode acontecer das coisas embaralharem. Então, não é um princípio a ser levado tão literal, sabe? Você pode partir desse princípio, mas aplicar outras técnicas também pra verificar, né? Tanto que uma das formas mais práticas de datação é moeda. Porque se você pegar uma moeda aí no seu bolso, qualquer um, né? Hoje em dia tem picos, quase ninguém usa moeda, né? Mas, mentira. Mas se você olhar a moeda, tem datação, né? Você já tem ideia de quando que foi feito. Nesse foi feito em 94, ainda é da nossa geração, né? Enfim. Agora vamos falar desse tipo de datação absoluta, que é a datação arqueomagnética, né? Como é que funciona? O nosso planeta, ele tem um campo magnético, certo? Que além dele servir pra nos proteger desses raios gama, esses raios terríveis emitidos pelo Sol, né? Pelas estrelas, ele também ajuda nessa questão da referência de norte e sul, né? No caso, norte e sul magnético, né? Só que o nosso campo magnético, ao longo dos anos, milhares de anos, ele muda. Porque é aquela coisa que eu falo, de certa forma, o planeta tá vivo. Existem, digamos, dinâmicas no centro da Terra que vai fazendo essas mudanças, né? O cachorro tá latindo aqui, tenta ignorar. Mas é o que acontece. Quando você leva isso em consideração, o ponto geográfico, você pode fazer um tipo de datação. Como é que funciona? Quando um artefato de cerâmica, seja um pote, um tijolo, ele é cozido, todos os minerais ferromagnéticos, né? Na hora que eles são aquecidos e depois resfriados, eles registram o campo magnético daquele momento. Então, se você pega o nosso campo magnético como referência e também a região que esse artefato foi extraído, você consegue datar esse material. É uma coisa de louco, parece magia, mas não, é puramente científico. Bom, além da datação, também contribui para caracterização do material. Composição também pode ajudar nisso. Agora, finalmente, a gente vai falar mais do Japão, que eu quis dar esse título de história insular, não só porque o Japão é um arquipélago de mais de 3 mil ilhas, mas porque a questão da história do Japão é muito isolada também. Porque, para vocês terem ideia, bom, primeiramente, a referência que eu tenho usado principalmente é esse livro do Keiji Mamura, o Japão pré-histórico, novas perspectivas do leste asiático insular. E deixou bem claro o leste asiático porque a história do Japão também é a história do leste, da Ásia, da China, da Coreia. Por mais que existem muitas resistências no Japão em si, que eu vou falar mais disso a respeito, que é uma característica muito comum de nações insulares, isso vale para a Inglaterra também, que, para vocês terem ideia, até a Segunda Guerra Mundial, o mito de origem do Japão era ensinado nas escolas como história. É uma alienação danada, sabe? A gente achava ruim quando tentavam convencer nós, brasileiros, que os fenícios, ou o Sérgio, que morou no Rio de Janeiro, que os fenícios estiveram na Pedra da Gávea, que foi um maluco lá e resolveu fazer grafias fenícias, sabe? Você imagina que ensinavam nas escolas que gotas de sangue de alguém criou ilhas do Japão. Entende? Isso é um problema, né? Então foi só depois da Segunda Guerra Mundial, como o Japão perdeu a guerra, digamos que o império japonês perdeu certa credibilidade, que a arqueologia começou a ganhar força, porque antes disso os arqueólogos eram até perseguidos, quando eles questionavam isso. Então, apesar desse problema, que foi uma tragédia, não justifica toda a tragédia que aconteceu no Japão, foi um problema danado, isso ajudou a promover muito a arqueologia no Japão, que, aliás, é o país que tem um dos registros arqueológicos mais completos de uma nação, porque teve esse boom, porém também teve esse isolamento acadêmico, porque, além de ter essa coisa muito atrelada à língua, que os japoneses são pessoas que são muito atreladas à sua própria cultura, existe uma certa resistência à globalização, tem essa coisa também do medo de soltar essa informação de que os japoneses são sim descendentes de coreanos e chineses, o que não é um problema, porque, no final das contas, todos nós somos descendentes de africanos, que a espécie humana veio na África, entende? Mas é um problema ufanista, é um problema cultural, entende? Por isso história insular. Bom, eis as divisões da história antiga do Japão, período pré-cerâmico, período Jomon, que é um período fantástico, que eu vou até, quase montei um vídeo para ele, período Yayoi e o período Kofun, que é o que eu estou dando foco no momento, certo? Só para vocês terem uma ideia de como é que é dividido os períodos do Japão, da história do Japão. Vamos começar com um período pré-cerâmico, porque não dá para dizer pré-história, porque todos esses períodos que eu mostrei aqui são pré-história, porque nós definimos pré-história até o momento que a escrita vem com força, que a escrita é o registro principal, né? E até o período Kofun não era o caso, entende? Por isso que dá para dizer que sim, A pré-história do Japão acabou quase 600 anos depois de Cristo. Simples assim, ok? Então, pré-cerâmico, ou seja, basicamente, como é que eram as pessoas antes de realmente fazerem cerâmica, né? Então, seria o equivalente ao nosso paleolítico, o pessoal era densamente nômade, né? E existem várias teorias da origem, né? Dos primeiros habitantes do Japão, né? Alguns dizem que vieram da península russa de Sakhalin, que é dessa seta marrom aqui, que eles vieram dessa península que se chama Sakhalin, e de uma era glacial eles conseguiram cruzar, né? Outros já dizem que eles vieram navegando de várias ilhas, incluindo o de Taiwan, né? E existem teorias diversas envolvendo o DNA e também os dentes, né? As arcadas dentárias, para a sorte dos arqueólogos não tinha aparelho na época, né? Mas, por exemplo, há estudos que indicam que os que reforçam essa coisa de, essa teoria da navegação, o pessoal veio de Taiwan, foi para em Ryukyu, Que tanto que existem essa etnia, digamos, no Japão, de Ryukyu, de várias pequenas ilhas até chegar nas grandes ilhas, parece que a arcada dentária dessas pessoas é bem justa. Vocês conhecem pessoas das Filipinas, por exemplo? Eu não sei se vocês já repararam, mas os filipinos tendem a ter um sorriso fantástico. E eles raramente usam aparelhos, até hoje, sabe? Parece que é um fator genético aí, né? Então, até que é uma teoria viável. Enquanto outros já gostam de enfatizar essa da era glacial, que também é muito válida, né? Que aí tem essa questão do DNA, que o DNA de muitos japoneses batem com os sul-coreanos, por aí vai. Enfim. Período Jomon. Eu queria falar muito dele, porque é justamente aqui que surge a cerâmica. E não só é o primeiro registro de cerâmica do Japão, mais do mundo, gente. As primeiras cerâmicas que nós temos registro até então vieram do Japão, mais de 10 mil anos atrás, né? E tem esse nome Jomon que se refere a padrão de cordas. Como vocês podem ver nessa cerâmica no canto superior esquerdo, parece que são várias cordinhas, eles basicamente enrolavam fibras num pedacinho, num graveto, e iam marcando na argila antes de cozer ela, né? Porque a ideia do período Jomon é que eles eram também nômades, mas eles... É curioso porque normalmente o surgimento da cerâmica em muitas culturas do Ocidente já prediz o surgimento da agricultura. No período Jomon não foi bem assim. Eles tinham uma vida muito sustentável como nômades e também tem a questão do solo japonês que é bem mais complicado, né? Mas não tinha necessidade de uma agricultura. Da mesma forma, sabe, muitas culturas nativas brasileiras não tinham necessidade, né? E eu quis até trazer um exemplo aqui também para quem curte videogames, né? Do Zelda Breath of the Wild porque foi densamente inspirado no período Jomon. Como vocês podem ver aqui embaixo nós temos uma urna de um período Jomon porque esse período é extensíssimo. Vai de 10 mil anos de Cristo até 300 antes de Cristo. É um período muito extenso, né? Então um dos períodos como vocês podem ver que é bem mais refinado. Olha, essa aqui é antiguíssima. Não é a mais antiga mas tem tipo 7 mil anos, né? Essa cerâmica. Aqui já é um pouco mais refinado, né? E agora era uma urna Jomon. Olha o tanto que é parecido com o Guardião que é um dos inimigos, né? Não exatamente um dos inimigos mas uma das peculiaridades desse jogo Breath of the Wild. E outras curiosidades que eu tenho batido a respeito é como que o Breath of the Wild é muito fiel à questão da dieta do período Jomon que teve fase específica que era com crustáceos com pescas que o vilarejo Lorelay faz muita referência e caça de javalis e de cervos o arco e flecha também surgiu com força no período Jomon, né? E é muito provável que os nativos japoneses Ainu que hoje eles vivem exclusivamente na ilha mais ao norte em Hokkaido eles são descendentes dos Jomons porque como a gente vai ver daqui a pouco a maioria dos japoneses não são como eles como vocês podem ver nessa foto eles têm a barba mais crespa eles têm mais pelos no corpo eu não trouxe uma foto aqui para não assustar ninguém, né? E eles têm uma cultura bastante diferente, né? Eu acho fantástico o período Jomon é fantástico e finalmente o período Yayoi que nesse caso foi a segunda grande onda migratória a primeira foi com o período Jomon, né? E o detalhe deles é que foi aí que veio essa influência pesada da China e da Coreia e desse problema do fanismo japonês que é a resistência atual, né? Tipo, não a gente não pode admitir isso academicamente que nós somos descendentes sabe, de Coreia sabe, como se isso subjulgá-los, sabe? Isso é uma bobagem é uma bobagem mas é uma bobagem que tem que trabalhar por muito tempo, né? E justamente aí que tem esse salto tecnológico que surge a agricultura de fato com força e a metalurgia tanto que tem esses cinos enormes, né? Que me fugiu o nome deles mas é basicamente uma questão de status, né? Eu até coloquei aqui do lado o sininho do Super Mario para fazer outra referência ao presente porque assim como Breath of the Wild eu acho muito interessante como que o Japão faz essa questão de honrar a sua própria história, né? Tem gente que pode até associar não, mas o sininho é porque é gatinho usa sininho, né? É, mas o sininho está num pedestal, né? Hum, curioso, né? Eu coloquei esse Gokuzinho aqui também porque é justamente aqui com o surgimento da agricultura que o arroz vem com força o arroz que é tão característico do Japão só surgiu no período e aí, oi começou a ganhar força, né? E com a agricultura purimetalurgia boom populacional porque as pessoas começam a ficar densamente mais sedentárias sedentárias no sentido de não ter essa necessidade de mudar, né? Você consegue você tem tudo que você precisa ao seu redor controlando domesticando plantas animais, né? Então você tem mais tempo para usar a sua criatividade para produzir mais coisas para procriar e por aí vai, né? E é também nesse período que surge o Shintoísmo que é até hoje a religião mais comum no Japão, né? E vem toda essa mitologia começou a vir com força inclusive a mitologia de origem do Japão já começa, digamos a sabotagem da história aí, né? E essa questão de pureza enquanto as culturas ocidentais cristãs tem mais esse pensamento de bem e mal o Japão é mais de puro e impuro tanto que essas questões de yokai você chamar yokai de demônio não é uma tradução muito certa mas é um conceito mais fácil para as culturas ocidentais compreender né? E finalmente para a gente fechar o período Kofun que é o período que eu estou trabalhando no momento, né? Kofun significa literalmente essas tumbas monumentais como vocês estão vendo nessa figura à esquerda e superior essa fechadura gigante na verdade é uma tumba monumental porque começou a vir essa ideia de construir tumbas para classes mais privilegiadas e afins, né? E além do corpo da pessoa lotava as tumbas de presentes de regalias para eles, né? E é também nesse período que surge o confucionismo o budismo no Japão outras religiões muito fortes outras perspectivas filosóficas também e é nesse momento também que vem a unificação dos clãs que é outra palavrinha que não é bem certa são mais os ujis e nos ujis existem várias pequenas famílias especializadas em alguma coisa em fazer armas em produzir cerâmicas em pescar mas enfim começa a surgir essa hierarquia social mais definida como nação o Japão como nação começa a ganhar mais força do período Kofun para o período Yamato especificamente tanto que é o primeiro império o Império do Yamato e tem essas conexões culturais diretas com a Coreia porque na Coreia também há evidências desse estilo do Kofun das tumbas e também de encher as tumbas de regalias enfim tanto que muitos materiais importados da China e da Coreia também foram encontrados nas tumbas Kofun no Japão então a gente consegue ver que existe esse elo claro entre essas culturas essas nações e é justamente aqui que começa a surgir também por influência da China e da Coreia começa a surgir a escrita marcando assim o fim da pré-história e eu deixo vocês com esse provérbio japonês antigo que não se cruza o oceano sem estar disposto a perder a margem da vista ou seja se você tem algum desejo algum anseio você tem que estar disposto que você vai correr alguns riscos que sem riscos você não atinge o que você bem entender e essa imagem é muito curiosa porque ela é do litoral de Okoyama que são vários crustáceos bioluminescentes e parece magia e ninguém saberia disso se não tivesse algum ponto cruzado os oceanos para chegar no Japão certo? muito obrigado gente espero que vocês tenham gostado e agora vamos às falas às dúvidas deixa eu dar uma manhada aqui o que o povo falou agora sim estamos na área serjão matador de onça ele adora metalurgia show demais feitas de meteorito ô x-mazing beleza? bora estudar algo fora da minha área então cara é sempre bom a gente ter o contato com outras coisas é sempre bom a gente acha que não vai ser relevante mas às vezes é sabe e qual que é o preço de você ter curiosidade para outras coisas sabe você só está alimentando o seu cérebro isso é uma maravilha sabe esses dias eu estava estudando sobre ornitologia sabe sobre bird watching sabe aí tem gente que pensa que perda de tempo cara me faz bem e eu aprendo uma coisa ou outra sobre pássaros o que que tem né vamos lá mais próximo do núcleo da terra é mais raro como é que é o Yuval sim eu sempre uso essa foto do Yuval mais próximo do núcleo da terra é mais raro como assim x-mazing acho que eu não entendi o Sérgio disse nossa essa história dos fenícios é de doer até hoje tem gente que acha que as escritas em pedra da gávea pois é porque já que eu toquei nesse assunto o Sérgio ele reforçou deixa eu até mudar isso aqui eu sei que a imagem é muito bonita é mais bonita que eu sem dúvida mas só para não ficar tão constrangedor eu vou vir para cá essa questão dos fenícios é curioso porque foi durante esse movimento no Brasil do positivismo que estava procurando dar um passado nobre para os brasileiros porque ser descendente de nativo e de africano não é nobre sabe bobagem isso é bobagem claro que é então eles quiseram tentar com essa ideia porque a pedra da gávea parece um rosto de fenício de uma pessoa ah foram os fenícios vieram aqui não tanto que o curioso é que nas escritas lá eles falam aqui jaz o rei fulano de tal rei dos fenícios o detalhe é que os fenícios não se referiam como fenícios então era claramente uma forja claramente uma farsa entende inclusive poucas foram escavadas eles respeitam tanto a história a ponto de achar um absurdo escavar um sítio arqueológico desses mesmo importante você diz o Japão Sérgio é complicado no caso das tumbas cofuns é complicado porque as tumbas em si já são patrimônio então escavar elas podem prejudicar inclusive eu não falei muito deixa eu até voltar aqui um instante eu queria até falar para vocês dessa figura aqui que eu acabei passando gente me fugiu o nome delas mas acho que é rodaco elas são figuras que ficavam em volta das tumbas para prevenir erosão alguns alegam que era também para fazer companhia para a pessoa que morreu para ser tipo uma carpideira sabe em vez de botar uma pessoa lá chorando bota a estatuazinha basicamente mas enfim é complicado essa questão de escavar não escavar porque existe muito essa questão do turismo como é que afeta tanto que eu lembro que em 2011 quando finalmente começaram escavações nas ilhas Rapanui daquelas cabeças da ilha de Páscoa e tal eu lembro que muita gente na época que eu fazia faculdade o pessoal falava nossa agora que eles resolveram fazer isso gente você não pode ir lá com uma picareta e cavar é burocrático porque pensa bem nas ilhas Rapanui o que que tem lá tem as cabeças de ilha de Páscoa e tem o bioma tem a vida a natureza a fauna e a flora se você corta as visitas dos turistas das cabeças Rapanui você já cortou metade da economia das ilhas Rapanui entende? então é muito mais complicado que isso vejamos Japão chegou a conhecer o taoísmo em algum período isso eu não saberia te dizer o X-Mazing mas eu acredito que sim mas talvez não com tanta intensidade o que é mais forte é o Shintoísmo e o Budismo no Japão pô valeu show a apresentação obrigado Serjão obrigado mesmo pela presença aí querido minerais me referi aos minerais mais próximos do núcleo da terra é mais raro os minerais ah eu acredito que os minerais eles são mais é que assim existem várias camadas mas assim a maior parte dos minerais que a gente trabalha é mais na crosta eles são mais evidentes na crosta terrestre ô Chicão obrigado mano não consegui assistir a palestra mas tudo bem vai estar gravado aí depois você pega grande parendolia da pedra da gávea boa adorei a palestra sempre bom aprender sobre outras culturas histórias sobre a pré-história daquela região incrível ô Gustavo obrigado mesmo espero que vocês tenham gostado mesmo que tenha sido enriquecedor porque eu já adianto que eu não sou um profissional da arqueologia japonesa eu estou realmente começando a trabalhar nisso e quem trabalha nessa parte que é mais metódica porque por mais que eu seja envolvido com arqueologia o que eu faço em boa parte é mais prático essa coisa mais científica então é um pouco mais difícil se aprofundar a gente faz o que pode para pegar ler que nem eu sugeri o livro do Keiji Yamamura que eu vou até mostrar aqui para vocês de novo a referência para quem estiver interessado o detalhe é que só tem em inglês em português não tem eu acredito que é em inglês ou japonês então faça suas escolhas o que você preferir eu recomendo mesmo porque apesar de ser acadêmico é bem interessante é bem completo e ele pediu ajuda para alguns companheiros deles de Cambridge para ajudar a traduzir bonitinho acho que alguns profissionais do Havaí também então super recomendo esse livro do Keiji Yamamura para quem tem interesse para conhecer mais sobre a história para a história do Japão eu estou analisando o máximo possível mas já dei uma folhada toda nele é um livro bem interessante que ele procura ser bem cirúrgico com algumas coisas mas também não é aquele linguajar super denso que vai discutir especificidades da cerâmica não é uma pincelada legal sobre a pré-história do Japão e do leste asiático certo Juliana gostei muito a linguagem foi super acessível para quem não conheceu essa outra pô Juliana eu fico muito contente eu espero mesmo que tenha ajudado porque é aquela coisa eu mesmo como eu mostrei no comecinho da palestra minha formação inicial foi nas ciências humanas de tudo história que tem seus valores claro mas você saltar disso para outras coisas a parte mais técnica mais científica eu não vou negar foi um desafio danado no mestrado eu lembro que eu levei muito tombo especialmente em Évora né Serjão mas aí eu procuro da forma eu não sei se é uma inspiração com o Bickman para quem é velhão lembra do Bickman para tentar buscar deixar da forma mais clara possível da forma mais acessível possível nessa questão da espectroscopia existem inúmeras técnicas que a maioria eu conheço na sua teoria eu não tive tanta prática mas é interessantíssimo para vocês terem ideia identificar bio arqueobotânica por exemplo porque muita gente já fica com medo de botânica porque botânica infelizmente aquela questão da taxonomia classificar vegetais diferentes plantas diferentes é complicado mas traz informações muito interessantes para a gente por exemplo no sítio arqueológico você faz coleta de solo e você encontra pólen de plantas específicas que possivelmente foram domesticadas lá entende e é uma técnica completamente diferente sabe você conseguir identificar conseguir classificar se é angiosperma germiniosperma já entra nesse lado da botânica né então isso que eu acho muito interessante e mostra como que a ciência realça que o ser humano é uma criatura fantástica que nós temos um potencial quase que mensurável a gente tem que acreditar nele né e não ficar perdendo tempo realçando que a terra não é plana que ela é geóide né mas falar que ela é esférica menos mal sabe é muito melhor do que plana né mas ela é geóide então assim realmente a gente realçar que é muito fantástico e ao mesmo tempo assim o ponto mais importante é a gente reconhecer que a gente não sabe tudo né mas você está disposto a compreender aquilo que te interessa ou até mesmo que não interessa mas pode ser útil né eu acho que esse é o ponto sabe porque ninguém atinge uma sabedoria isso aí eu sou platônico sabe ninguém atinge um nível de sabedoria tendo ciência que você é ignorante né eu sou ignorante eu vou morrer ignorante de certa forma sabe mas isso não me impede de aprender o máximo possível né enfim vocês têm mais algumas dúvidas vocês querem tem mais alguma perguntinha vocês querem mais algum comentário vocês quiserem vídeos complementares eu até pensei em trazer alguns vídeos ou referências sobre as referências do período Jomon no Zelda né mas se vocês quiserem eu mando em off também né ou vocês deixam aqui nos comentários fica à vontade se vocês tiverem mais perguntas tamo aí mas se não tiver a gente fica por aqui beleza acho que fechou né acho que sim o último comentário foi da Juliana então galera brigadão brigadão mesmo pela força espero que vocês tenham gostado que tenha sido frutífero ó foi mais ou menos do tempo que eu planejei uma hora mas tamo aí viu se vocês tiverem alguma dúvida que veio depois vocês deixam aqui nos comentários quem tiver contato comigo manda contato direto né e é isso aí galera brigadão mesmo aquele abraço tchau